TRF TRF no barraco 27 em pregrinação Representação do puro rap, pura conexão Alimentação com rimas de fete mas sem ilusão Hip-hop na veia, rimas, caneta na mão Poesia de rua vou lutando por ambições Consciente que hip-hop fácil nunca me trará milhões Porque se pensas que o rap traz pasta e seco Caga nisso, sai de casa man, vai procurar emprego Cagamos para quem na escrita diz aquilo que não deve Mas esses gajos são soft, são tipo de vlog, snap Barraco de produções, DJ grava no prato Peregrinação, mix tape na net ou em CD compact Está tudo pronto, vejo o brilho de quem fica Sem bocejo e recita Num beat que dá pica e não falho, no tico ao ponto Sou trabalhador, modelo, faço o que faço Por gosto, por amor, não por fazer hip-hop Não está no cotovelo, está no peito Quem senta a flor da pele, o verdadeiro conceito Expandião entre cidades, fortalecendo os pilares Da cultura, construindo barreiras Sem peneiras, sem censura Arte no corpo, perdura Dura e dura, com fartura Sem infarto nem rotura Tudo a verso na pura Não é descontador, nos manos Seja no barraco ou na caixa É tranquilo Inspiração para a criação, venha ao vivo Exposto o rosto com gosto Seguindo a cara que nos motiva No posto é precioso Fogo demais Uma obra-prima 27 Abro o leque de mix tapes De bom rap A topa brumete No reggae G e crava nos secretos E ilusão me iludisse Ou portas abrisse para que visse Talvez caísse na cantiga do disso Ensai o disso Estamos ativos no vice Ofício, regras de casa portuguesa Sim, com certeza Aqui sua sem recompensa monetária No bolso fazemos pelo oposto Amor pela cultura Que não nasceu em berçadouro Não precisámos do sor A vitamina é poesia Destapamos todas as vistas Para quem não vê a luz do dia Mixtape, peregrinação DRF no barraco DJ grava no scratch Tripla mixtape na rua Stay pop Ei, ei, sotaque do norte Ei, sotaque do norte É porta ao ataque Cheça na mixtape Com o Mano Cooper parte Fazemos com arte Vivemos para a música Não é rap de pistola Isto é rima com astúcia Damos a cara Rap que não para Com dica pesada Cara estupefacta De forma bem clara Eu flow cristala Quando a minha rima cala Não há papas na língua Mano que bate como bala Aqui ninguém é gordo Só o rap é que é pesado Mensagens transmitidas Para quem está do outro lado Caixa torácica na área A manter presença Sempre nas escontra Com boa rima para a cabeça Tu és mais um Daqueles que hares sem protesto Tu giras Com um Daqueles que esquecem todo o resto Nós deixamos sem reação Aqueles que duvidam da marca Deixamos em cada canção Oh Tu és Mais um De vergonha São sem abrigos São sem abrigos Que não nos dão cobertura São sem abrigo Deixo e perco-me na altura E a queda agora é para a rua E alguns dizem que se atura Mas a minha é diferente A minha queda é para a música E eu aterro de frente Alguém controla a minha vida Tornando-o um pouco irreal Dentei progressiva A distância do superficial O X não marca ao local Localiza na marca Vão putos na maca Não brincos pois são macas de facas São rasuras diárias Sem um conjunto de áreas Direcionadas para escolas universitárias Ser pouco ou quase nada Não é razão de insuficiência Putos querem muita fama Mas não marcam a diferença Que? Que? Cooper Caixa torácica aqui No barraco 27 Que? Que a gesta a representar Caixa torácica DJ crava no prato Carabinieri DJ crava Barraco 27 2009 Dá-se o começo Para mais um verso Que eu realizo Gratuitamente Sem preço Carabinieri Intensamente sinto O que escrevo sempre Não consigo ser falso Sem inventar sentimentos O que só é o que eu dou Para um rap diferente Dou-me a conhecer Matemático Poeta prático Para MCs Sem classe Só ácido Eu acolho hipópico Com uma garra invicta Ela dá-me luz Neste rap que me domina Neste mixtape Ofereço o meu respeito Que atrago do subsolo Pensamentos Que eu colo com consciência E elaboro Rimo com convicção A minha vida Microfones Canentas sem proteção Como Guevara Mostra a cara neste rap Dou a minha alma Nunca desisto Que quero continuo A reinar o meu império Seja mono ou estéreo Entregue-me sempre a sério Neste rap Estou ligado como cabos 27 MC Está feito este compacto Algo ... O oi ... Ha... Ha! Hip ... Phatoom Phot up Eih Rakup in the sky Vigiaí crava Gambo capa no circo Eih Pc Peregrinos son Danguor Jacka Tu já devias saber, a mecapa nocivo nunca rua Nas rimas sou imprevisível como acidentes na rua Ataca-me à vontade, vai este puto nunca cai No improviso é estilo sujo, o boy faz queixa azai MCs são precipitados, não têm skill mas têm mania Mas acalmam logo os ânimos com este balde d'água fria Trago agulha e linha para te cozer porque és um roto Gais correndo na barria acabam sempre com um godo de coto Vocês só querem beat, estabilizar e criar stress Mas perdem sem qualquer beat, é melhor comprarem um GPS A maioria são putos a querer brincar aos adultos Eles não conhecem as raízes e mostram o quanto são adultos A mim não me afetam e vocês não me estabilizam Sou underground e o meu teto é o chão que vocês pisam Do barraco supergrino, esporadicamente vou lá parar Aqui aprendo com a experiência de quem tem muito para ensinar MCs é nocivo, é esquadrofurtivo Um barraco e DJ cravo a cumprir o objetivo Porto Bragança, velha aliança Que pela arte nunca se cansa, nunca para, nunca descansa MCs é nocivo, é esquadrofurtivo Um barraco e DJ cravo a cumprir o objetivo É Porto Bragança, velha aliança Que pela arte nunca se cansa, nunca para, nunca descansa So, so many, so many, so many suckas Tchau! 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 Tchau!